Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso Balu Carreira Manager Pessoal, e finalmente vamos estrear aí no time do Cam, Moisés Soares, está aí com a camisa 9, faixa de capitão, está com pouca moral, né? Olha só, e em primeiro momento o time vai ser assim, nosso goleirão, 80 de overall, Apiar Salcedo, Honguiê, Guê, não sei bem a pronúncia do nome desses malucos aqui Matuidi, 36 anos, vovô do meio campo, Elionassi, se eu estiver falando errado me corrijam aí, não sei se é Elionassi, eu não sei bem ao certo Mas tentem me ajudar aí nos comentários, quem souber a pronúncia do nome do cara Di Maria, na armação, camisa 10, esse cara também não sei bem falar o nome, tá? Soares, que já caiu um de overall, ele chegou com 90, já está caindo um pouco E Costit, aqui na meia esquerda, no banco tem alguns outros caras que podemos utilizar, goleirão aqui, o Gore Esse outro cara que é bem interessante, esse Lois aqui, que tem 30 anos, do Haiti, provavelmente o melhor jogador do Haiti no FIFA, não sei Esse Delora aqui, está caindo já o overall, ele está com 79, tentando envolver ele numa troca com o Thiago Abreu E por sinal está com o overall bugado, ainda está com 78 O Benezet, Benezet, não sei bem o nome desse cara, que é um francês 77 overall, ele se machucou num treino, 4 meses de fora vai ficar E esse outro cara está machucado também, e eu não sei porque ele está com a barra vermelha assim, eu nunca tinha visto acontecer Mas enfim, não sei se muda alguma coisa São esses dois caras que estão machucados, de resto os outros caras estão aqui no banco Então vamos lá, vamos ver se o time está bem Os uniformes aqui eu não mostrei para vocês, mas são 3, ó Tem o uniforme roxo, o uniforme 1 que é esse aqui, e tem o uniforme alternativo que é todo branco Então vamos de uniforme 1 aqui, e vamos lá, vamos embora É dia de jogo da liga e você não vai perder nada, aqui comigo Thiago Leifert e com Caio Ribeiro Está aí, estande municipal, vamos jogar em casa Pegar o time do Nantes, vamos lá O que o Soares vai fazer é praticamente o que o Ibrahimovic fez na vida real É ir para a liga francesa, já com uma certa idade, e tentar mitar É basicamente o que ele vai fazer A média de gols de Luizito Soares chega a ser quase inacreditável Deve continuar assim no Clube Novo, né? Joga muito, Thiagão Se posiciona bem, chuta forte Só precisa de uma chance para definir a partida Caio Ribeiro, todo mundo quer saber a sua opinião sobre Angel Di Maria, reforço do time Grande jogador Rápido, habilidoso e muito versátil Sabe jogar tanto por dentro como pelo lado de fora do campo Um belo reforço Aí, Di Maria com a camisa 10 Vamos avançar tudo disso aqui E vamos para o que interessa Aqui a bola rolando Bem, Matuidi, guerreiro, hein? Boa bola Vamos, Di Maria, isso Tirou só no corpo Para cima deles Tirou bonito o Di Maria Cadê o Luizito passando? Ficou parado ali Então ele vai ter que decidir sozinho Di Maria Do P Salcedo, boa bola, hein? A piaça enrolou Di Maria A piaça enrolou Boa bola do a piaça enrolou Vamos lá Cruza para o Luizito Cruza para o Luizito Cabeceiro fraco, mano Aqui não, filhão Um zagueirão aí Brinconde não pode Hong Ye Brinconde não pode Confiante demais ali Que ia conseguir fazer a jogada Podia ter jogado o feijão com arroz Simples Tentei inventar demais, cara Um gol dado Um gol bobo Partida está bem morna Nada aconteceu ainda Olha só O Gui conseguiu ganhar bem O zagueirão ia tentar dar uma clareada ali Para voltar no lateral E aí o cara tomou e guardou Vamos lá, velho Já começou a leproso Aí, mano Perdeu bola de novo Onde não pode perder Eduardo Sacha Pode tocar do lado Foi fominha Segurou demais Eduardo Sacha Perdeu toda a chance De fazer alguma coisa Ali ainda vai perder a bola Hong Ye Boa, vamos Vamos Quem sabe um contra-ataque, mano Quem sabe um contra-ataque Costit Botou na frente ali O cara matando jogada Aí, velho Vamos lá Matuidi Linda Linda O cara que eu não sei falar o nome Bateu para o gol Do P Apiar Apiar Quase zagueirão, rapaz Ele está como lateral Mas ele é zagueiro, velho Porque ele tem todo estilo de zagueiro Ele não tem muita habilidade Mas chutou bem Eleonace Devolveu no Costit Toca para o artilheiro Luiz Itzores Do P Que defesa, velho Matuidi Nossa, velho Bateu para o gol Na sombra Que chute Do Matuidi, velho O Matuidi foi iludido, hein Tio Rê Vem chegando O time do Nantes Bateu para o gol O goleirão está bem Vamos, goleirão Vamos agilizar isso aí, mano Suárez não conseguiu ganhar, mano Matuidi Vambora, velho Goei Lançamento é bom Vamos lá, Costit Vamos lá Toca no meio Luiz Ito É agora É agora Luiz Ito Suárez Parei, mano Parei, velho Como, cara? O cara não perde esse tipo de gol Aliás Ele não perdeu Pegou em alguém No primeiro momento Tive a sensação que ele tinha errado mesmo Eu não sei em quem Mas pegou Olha Ah, meu Deus Eu nunca vou entender essa reação, cara Pô, é literalmente impossível o cara ter essa noção, mano Da onde a bola vai e o cara abrir a asa desse jeito, ó Era gol, velho É inacreditável, mano Linda, linda Suárez 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 Não é pra fazer, velho Tá na cara isso aí Não vai sair o gol Já tá mais do que claro isso Que defesa é essa, mano? Quem que esse cara, velho? Esse goleiro Quem que esse maluco? Depois dessa aí Não tem o que falar Duas chances, claro Uma O cara se estica e corta A outra O goleiro Um milagre Né? Não tem, cara Como fazer nada, velho Dei o gol E aí aciona Esse botão aí Que os caras viram Pelé, né? Que não tem como O goleiro catar essa bola, velho Não tem como, cara Ah, inacreditável, velho Olha só, pessoal Temos uma proposta aqui pelo Delor Eu não sei bem se é assim a pronúncia do nome dele Nove milhões e meio ele vale O Eibar Que é da nove milhões Eu tô tentando envolver ele na transação do Thiago Abreu Como eu falei Então eu não vou fazer nada por enquanto Eu vou esperar Pra ver se vai ter alguma resposta lá Depois qualquer coisa eu faço uma contraproposta Aqui tentar pegar uns onze, doze milhões nele Olha só, pessoal Tentei a proposta lá do Thiago Abreu Como eu falei Eles não aceitaram Eles querem que eu mande o Delor Mais dez milhões Pelo Thiago Abreu Que tem setenta e oito de overall E vinte e três anos Se eu estiver enganado Que vale onze milhões, né? No caso Só que eles querem dez milhões mais o jogador Eu tentei três milhões mais o cara Que é o que eu tenho pra oferecer Eles não aceitaram Então Eu tentei melhorar aqui também A proposta do Eibar Pra doze milhões Eles aumentaram Só quinhentos mil É o máximo que eu vou pegar pelo jeito Então vamos lá É um cara que já tá caindo overall Vamos arrumar algum dinheiro também, né? E olha só Recebemos mais propostas aqui Pelo nosso goleiro Como ele está agora com oitenta de overall As propostas estão mais pesadas, né? Geralmente ofereciam doze, treze milhões Agora tá dezoito e meio A proposta do Atfor Vamos tentar pegar aqui uns Vinte Três e meio Vamos ver se a gente consegue pegar esse tanto aí Eu não sei, né? Vamos ver É um dinheiro importante A gente tem outros goleiros no elenco Ele é um bom goleiro, mas Eu preciso reforçar outras áreas aí Então o goleiro não é tão prioridade agora Até porque já tem o dois lá no elenco Que dá pra chegar a oitenta Olha só Mais umas notícias aí De jogadores vendidos O Felipe Anderson foi vendido da Lazio Para a Inter de Milão Por sessenta milhões E o PSG tá catando um tal de Djeng ali Um valor meio barato Mas pode ser um cara bem promissor Aí o PSG Sempre se reforçando, né? Tirei alguns caras de lá Mas Os caras Tendem a A liderar o campeonato Então é o time que a gente vai bater de frente E a gente não pode perder ponto bobo Aqui no começo Esse cara que tá aí Parece muito com o Danilo Que eu tinha no Braga Esse cara do Santa GNA Eu não sei se é ele, né? Porque os caras têm rosto genérico Enfim Mas olhando Parece ser o cara E vamos lá Vamos O time titular Ninguém cansou praticamente O intervalo é grande Então vamos embora Boa escapada, hein? Boa escapada Tentou o toque Matuidi se virou Matuidi, isso Brecou Tem a taxa no meio ali Luizito Soares Dominou e bateu rápido ali, mano Só que sempre tem uma barreira humana na frente, né? Boa triangulação Ah, não era aí, mano Mas deu certo ainda Vamos Matuidi Boa bola do Luizito Soares Tocou pro malandrão Botou na frente E bateu pro gol Vamos lá, vamos lá Marcação na área aí, mano Marcação na área aí O cruzamento Tomonguier Bem, Salcedo Conseguiu arrumar a casa ali Matuidi Di Maria Vamos Di Maria Vamos Di Maria Vamos Di Maria Vamos lá Na velocidade Isso, boa Solta em cima Que belo passe Luizito Soares Vem chegando Cruzamento pode ser bom Era pro Di Maria, velho Bem, bem, bem Bem Di Maria Vamos Isso Boa bola Vem chegando ali Eleonasse Ajeitou Matuidi Quase, mano Matuidi Chuta muito bem De fora da área, velho Isso é louco Calma A marcação Abriu Deixa a torre A marcação Abriu Como não pode, velho Não pode Dar essas vazas não, mano Vamos lá E vem cruzamento Tira daí Boa, Salcedo Calma 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 Danilo Esse Danilo Por si não É aquele Danilo mesmo Do Braga Di Maria Voltou Chute Na trave Meu Deus Tira daí, velho Calma Soares Boa ajeitada A gente tem que matar Nos contra-ataques, cara Eleonasse Voltou na velocidade Escapou bem O toque Luizito Vamos Di Maria Agora, velho Tudo muito bem encaixado Di Maria Bateu Aí Chegando o time Dos caras aí Que jogada Que jogada, cara Que jogada Olha a reação Monstra que o cara Teve ali, velho Na moral Olha que categoria De tocar pra trás E aí o nosso jogador Ele quis meio que dominar Olha só Ele chegou inteiro Ele ameaçou dominar E ele refugou Que da hora, né Tava pra ter tirado Mas foi uma bela jogada, né Hongye Di Maria Já girou Boa bola Vamos, Luiz Vamos Tocou em cima Que passe Vamos pra tirar o goleiro Costite Tá aí, filho de papo 3x1 O time tá bem, cara O time tá, né Tentando achar o padrão de jogo Tentando achar o melhor trozamento ali Caras que me surpreenderam Matuidi O Di Maria já esperava que seria bom jogador Mas o Matuidi O Salcedo, cara O Salcedo tá bem, muito bem Talvez até venda ele Porque é um cara que vale uma grana aí Mas ele tá bem, mano 29 anos Matuidi Seus 36 anos ali Mas não perde uma, cara O Matuidi Impressionante, velho Ele parece muito Fernandinho Que eu tinha lá no Newcastle O Ramires é um pouco parecido também Aquele volante Eficiente, né, cara Olha só Luiz Soares se machucou Vai ficar 5 dias de fora Provavelmente durante o jogo Porque tomou muita porrada Ele caiu algumas vezes Mas ele não chegou a sair da partida Em nenhum momento Mas deve ser isso Que ele vai ficar de fora aí Apanhou bastante na partida Olha só, pessoal Vamos vender o nosso volante aí De 66 de overall Que já estava no time Vamos vender aí para o Ajacio Aceitar aqui Já era Não vou nem negociar, né, mano Olha só Temos uma outra proposta aí Pelo nosso lateral esquerdo Que também já estava no clube aqui Também fraquíssimo Vamos embora Vamos mandando embora os caras, velho Olha só Vamos vender o nosso MC também Senhor Jordan Leborn 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 Ou Leborn Não sei bem a pronúncia Um milhão eles querem O Evian Querem mandar um milhão Vamos tentar negociar para um milhão e Quatrocentos aqui Vamos ver E temos algumas coisas que rolaram Olha só O goleiro deixatou Foi embora Vinte e três milhões e meio Que eu tinha feito a contraproposta O time aceitou A gente pega vinte milhões na mão Enquanto isso Enquanto isso já fui acertando Tentando acertar a proposta Com outros caras aqui E algumas coisas já estão encaminhadas Esse jogador aqui se chama Wellington Almeida da Silva Se eu não me engano é brasileiro Eu vou tentar trocar ele pelo Salcedo E mais dois milhões O Salcedo vale acho que nove milhões Ou nove e meio Mas o Salcedo já tem vinte e nove anos Esse cara aqui tem setenta e quatro de overall E vinte e três anos Então é uma aposta aí que eu vou fazer E vamos botar aqui Importante no time Vamos ver se o cara aceita né Olha só Tem dois caras aqui pra confirmar Mertens Cinco milhões e duzentos Vou ter que pagar Não consegui por menos E o salário dele subiu bem Acho que ele ganhava noventa mil Tive que oferecer cento e cinquenta Pra ele aceitar Otamem de seis milhões e quatrocentos E o salarinho também Deu uma certa puxada boa ali Transferência não foi tão cara né Foi perto até da realidade Mas o salário deu uma boa puxada Acho que ele ganhava cento e trinta mil Mas vamos lá A gente precisa acertar a zaga né Não tá mal Mas não temos grandes nomes ali pra defesa Acontecei bastante cara novo Então a gente precisa de um xerife Até porque Provavelmente O salseiro vai acabar saindo né Na proposta ali Que eu acabei de mostrar pra vocês A gente vai precisar de um outro cara E vamos pegar aqui o Mertens também O cara pra comandar esse ataque aí Tem o de Maria Tem algumas peças aí Mas é um cara importante Vamos lá Bom pessoal vamos lá Vamos pra nossa terceira partida Fiz algumas alterações já Goleirão Nosso novo goleiro Agora é esse aqui né Que era o reserva Porque o titular foi vendido Xarrê Xurê foi aí pra lateral direita No lugar do Apiá Ele é lateral de fato O Apiá é improvisado né Consta que ele é lateral no jogo Mas ele é muito mais zagueiro né Aquele zagueiro que só cobre o lado direito ali Como Boateng E entre outros vários aí né Que jogam por ali O Otamendi já entrou aqui na zaga E o Mertens entrou aqui na meia de criação Ele é bem rápido Eu esperava que ele fosse um pouco mais lento até E o Otamendi também É bem rápido Vocês podem ver Ele tem 74 de aceleração E esse é o time que a gente vai a campo Vamos lá Di Maria Boa Di Maria Boa escapada Toca no pivô Toca no pivô Luizito Soares Daquele jeitão Virou Bateu E tá foda mano Desencantar Toda hora tem alguém cuidando dele ali Linda, linda Matuidi Revolveu Triangulação é boa Vamos Di Maria Devia ter dominado Cara Ter ajeitado Melhor Olha Era uma boa bola Tinha que ter mais tranquilidade nessa aí Boa Matuidi Linda Mertens Que tabela com o Soares Mertens Bateu Goleirão mano Tabelinha ali ligeira Com o Soares Que não tá fazendo o gol Mas tá ajudando em termos de passe Linda tabela Vamos Di Maria Vamos Di Maria Opa Opa E esse toco aí Juizão Di Maria Entortou o zagueiro Ali ó Olha Tomou aquele toco E aí só deixa o corpo cair Velho O cara sai ali Como quem diz Não fiz nada né Vamos lá Luizito Pra desencantar hein Partiu Luizito Soares Vamos lá Vem chegando o time do Toulouse Ô Naná Muito sozinho Vai tentar encarar Vai tentar forçar Vamos lá Fecha o cara Fecha o cara Que passe Gastão O cara achou Uma jogada Muito boa Ali Sorte que o cara Não conseguiu finalizar Vamos lá Cruzamento aberto Di Maria Tirou bem Vamos Costite Vamos Isso filhão Isso Na velocidade Tocou de lado Vamos Boa Boa escapada Boa escapada Devolveu no Costite Tenta achar No meio O Mertens O goleiro defendeu Mano Esse goleiro Tá catando muito Véi Costite Soares Vamos Betiu Vamos Pode fazer Pode fazer Filhão Matuidi Velocidade 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 Não é muito forte Dele Zambrano Vem carregando Nossa Velho Zambrano É um caso a parte Aqui O que esse cara Tá fazendo O que esse cara Fumou Linda Vamos Charrechurré Puxou Categorim Categorim Messa Acabou de entrar Messa Bateu Olha o goleiro Defendeu Charrechurré Não é bote Cara Olha isso Mano O goleiro Tá catando O cara É o Pelé Não é possível Véi Cê é louco O cara Tá catando As bolas Que não cata Ainda mais Com 3x0 2x0 No caso Tava O goleiro Teoricamente Tem que estar abalado Pra entrar Qualquer coisa O cara Tá catando Mano Olha isso Queimar roupa Esse chute Do Messa Sorte Que sobrou Ali pro Charrechurré Que por sinal Ele é gigante Esse cara Dá pra ser usado Como um zagueiro Facilmente Vamos de mania Vamos Toca no meio Luizito Soares Vamos lá Comencemos 4x0 Desencantou Luizito Soares Por sinal Ele deve estar em primeiro Mano Em assistência Olha O que você vai falar Essa estatística Olha isso 14 chutes Os caras deram 1 Que nem no gol foi Soares deve estar Na artilharia De Coisa De assistência Ele deve estar em primeiro Na assistência Artilharia não Mas ele deve estar em primeiro No negócio de assistência E o goleiro Melhor em campo 9.4 Os caras chutaram Uma bola Que não foi no gol Aí eu te pergunto Qual a lógica do FIFA É o que eu já cansei de falar O goleiro ganha ponto Por encaixar a bola E Ele vai ganhando ponto Se ele não tomar gol Ele não perde ponto Então os caras cruzaram Muita bola na mão dele Soco na bola Coisas assim Ele vai acumulando ponto E acaba sendo melhor em campo Sendo que os caras Nem atacaram de fato Mas enfim Jogador vendido Vendemos um lateral aqui Temos aqui o cara falando Sobre a vaga do goleiro Gastão Na verdade Já está titular Não sei o que esse cara Está falando aqui Bom pessoal Vocês podem estar ouvindo Talvez um barulho estranho De fundo É chuva Eu tenho que encerrar o vídeo Meio correndo aqui Porque eu estou com medo De cair energia E perder tudo que eu fiz aqui já Beleza? Então é isso aí Se curtiu Deixa aquele joinha Na sequência Eu volto com mais vídeos Aqui do Modo Carreira Manager É isso aí E até mais